Fala galera, beleza? A Honda revelou na Europa uma moto conceito que pode substituir a CB650F. Ela é no estilo chamado pela marca de Neo Sports Café, uma mistura de linhas retro e moderna que também foi utilizada nas novas CB300R e CB1000R. O conceito pode receber o nome CB650R e apresenta motor de 4 cilindros em linha, farol redondo em LED, guidão baixo e rabeta curta. Não foi divulgado quando o modelo de produção será apresentado e nem se de fato esse conceito será o substituto da nova CB650F. E aí, o que acham dessa moto?